Quem trabalha na região dos motéis em Aparecida de Goiânia tem convivido com a escuridão nesse trecho da Vila Brasília. Muitas ruas da vizinhança estão no escuro. Nessa aqui, por exemplo, só tem um poste e a luz é amarela ainda. Na BR-153, olha o breu. Quase todas as lâmpadas estão queimadas. E é exatamente aqui que muitos funcionários precisam pegar ônibus todo dia para voltar para casa. A maioria dos funcionários dos motéis que ficam nessa região aqui de Aparecida de Goiânia são mulheres. E os horários delas terminam entre 5 e 6 horas da manhã. Muito escuro. Nesse momento a gente ainda vê que a BR tem bastante movimento, muitos carros passando. Isso pode até tornar o processo um pouquinho mais seguro. O problema é que 5, 6 da manhã está tudo vazio. O que elas têm que fazer? Sentar aqui e esperar um ônibus. E é aí que mora o perigo. E escuro desse jeito fica muito mais fácil para os ladrões. A Joana Dark, por exemplo, já foi assaltada 4 vezes. Uma vez ele assaltou muita gente ali no ponto de ônibus, levou as nossas bolsas, celular, dinheiro e armado. Mostrou a arma para nós e falou que se nós não fazéssemos nada eles não iam machucar ninguém. E das outras 3 vezes me assaltaram, mas não levaram nada, porque eu não tenho mais nada, eu não carrego mais nada, né? A Marinalva está sempre alerta e com medo. De carro, de moto, de bicicleta, de carro importado. Já teve menina que trabalha aqui que foi assaltada de carro, o carro parou lá no ponto e já desceram. Com a maior ignorância, falando para elas passar a bolsa, passar o celular, passar tudo o que tivesse e levou os trens delas. A Vera passou a esperar o dia nascer para depois ir embora. Depois que eu fui assaltada, já ter corrido duas vezes de assalto, eu ficava até 7, 7 e meia para poder ir para casa. Esperava amanhecer? Esperava amanhecer, porque senão é assaltada. Os vizinhos dos motéis também reclamam da escuridão e da insegurança. É muito perigoso, escuro, por isso é difícil passar por aqui. Eles esperam que a prefeitura possa resolver o problema da escuridão na BR e nas ruas paralelas e também que a polícia dê mais atenção ao local. Enquanto isso, as funcionárias vão continuar convivendo com o medo. Não carrego bolsa, não carrego celular, só se de passe, mais nada. Medo de ser assaltada? Medo de ser assaltada.